Bom pessoal, meu nome é Cegney Lopes, sou consultor de vendas e hoje queria falar para vocês sobre um produto da GlobalBev, no caso o Mara. Bom, qual seria o diferencial desse produto? É um produto com baixo teor de açúcares, ele é feito com cafeína de chá verde, ele é rico em vitamina C, ele tem baixo teor de sódio e baixo também em calorias. E por se tratar de uma bebida para esportista, para quem pratica esporte, ele não contém gás. Fica essa dica aí, vale a pena conferir. Bom pessoal, para obter mais informações, se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.